Então, a pergunta é, quer dizer que a gente pode usar o solo marciano para que se plantas? Para começar, eu vou corrigir a mim mesmo que esse termo solo marciano, ele não é muito adequado. O que Marte tem é um regolito, que é como se fosse um monte de rochas amassadas, um monte de rochas bastante fragmentadas. Isso daqui, por exemplo, que vocês estão vendo, é um simulado de solo marciano, feito pela mesma universidade holandesa, que eu mostrei o outro slide. Então, a gente vê que esse regolito não tem uma estrutura, ele não parece solo. Por quê? Solo não é só fragmentos de rochas, rochas são erodidas. O solo, ele contém muita matéria orgânica, bastante matéria orgânica. Inclusive, na terra, a gente às vezes vê metros e metros de solo, que é a parte mineral com a parte da matéria orgânica. A matéria orgânica, ela ajuda a planta a sobreviver, ela dá nutrientes para a planta, mas ela também dá uma estrutura para esse substrato. E essa estrutura é muito importante, por exemplo, para aerar as saízes e para dar outras características mecânicas que são importantes para as saízes crescerem. Então, uma coisa que o regolito de Marte não tem é essa parte da matéria orgânica, essa parte de estrutura que é dada por anos e anos e anos e anos de ação de agentes biológicos. Inclusive, a gente não tem uma tecnologia para produzir solo. É uma coisa muito difícil para ser feita. Não é só misturar um pouco de cocô nela na planta, misturar um pouco de matéria orgânica. Tem uma série de coisas envolvidas, tem ácidos, talvez o solo marciano precise que tenha um pH ajustado. E contando que o solo marciano não tem nenhuma outra surpresa, a gente poderia, então, até fazer como o Atine fez, de colocar o solo dentro de uma estufa e, depois de tratar a própria clorato, ele não fez isso, mas na época eles não sabiam direito do tamanho do problema. Mas ele utilizou matéria orgânica vinda dos próprios astronautas, 18 dias de cocô guardados em saquinhos a vácuo lá no colônia em Marte. E ele utiliza isso como fonte de matéria orgânica para o solo. Ele coloca um montinho de matéria orgânica, de cocô com água, e em cima desse montinho ele bota um pedaço de batata. Os fazendeiros atualmente fazem, usam essa estratégia que ele fez. Eles separam as batatas menores para replantar e as maiores para se alimentar. E ele faz vários montinhos de matéria orgânica com batata para conseguir crescer as plantas necessárias. Inclusive, quando ele faz isso, ele prevê que ele deveria ficar pelo menos três anos em Marte, e ele poderia até conseguir, se não fosse um acidente que acontece depois de despressurização. Mas o que é interessante é que existem pesquisadores atualmente tentando descobrir se as plantas conseguiriam crescer em solo marciano. Então, nesse projeto aqui da Universidade Holandesa, é um projeto que se chama Comida para a Lua e Marte, eles fazem vários simulados, várias simulações de solo lunar e solo marciano, e crescem vários tipos de plantas nesse solo, eles precisam misturar a matéria orgânica, eles não conseguem fazer esse solo crescer as suas plantas direto no simulado, mas depois de misturar a matéria orgânica, eles conseguem produzir algumas plantas interessantes. Por exemplo, eu acho que ervilhas são uma das plantas que mais se adaptaram, a gente vê que as ervilhas têm um tamanho mais ou menos igual às ervilhas com solo terrestre, a produção é um pouquinho menor, mas existe uma produção, na Lua as ervilhas sofrem um pouco, mas não é toda planta que sobrevive bem. Por exemplo, o espinafre não cresce em Marte, a gente não pode mandar o Popeye para colonizar Marte. Eles têm um experimento com batatas, e você vê aqui o resultado, eles falam que as batatas sofrem muito com a textura do solo, então as batatas precisam de um solo um pouco mais, com uma granulosidade um pouco maior, para conseguir atingir um tamanho e um formato mais adequados, pelo qual a gente está acostumado. Mas aqui a gente tem batatas sendo produzidas com solo margiano misturado com substrato, então sim, é possível que um astronauta fosse conseguir se plantar um monte de batata em seu ambiente, ainda mais que esse é um ambiente controlado, com uma luz artificial, ele deve ter adaptado as luzes para ficarem um pouco mais fortes, ele tem água que ele produz quimicamente, então é possível até que ele consiga crescer batatas, talvez eles não ficassem tão grandes, mas é plausível, então isso é muito interessante, o Andy Weir fez muita pesquisa para escrever o seu livro, e depois para o filme, lembrando que o filme foi feito pelo Ridley Scott, que é outro grande fã de ciência, então ele tem um cuidado muito grande com a parte científica, e por mais que as pessoas critiquem, pela quantidade de coisas científicas que tem, ele é muito bom, e a parte biológica, ela consegue ser desenvolvida sem muitos exageros, ele não encontra, por exemplo, um cogumelo em Marte que ele usa para alimentação, então é tudo muito plausível, muito interessante.